Pessoal, já estamos pensando nas celebrações do final de ano e nos presentes feitos com carinho e criatividade. A personal organizer Zezé de Souza vai nos ensinar a fazer um cachipô. Um presente prático, lindo e cheio de estilo para surpreender nesse Natal. Vou chegar aqui perto da minha amiga Zezé de Souza. Boa tarde! Tudo bem, querida? Tudo bom e você? Tudo bom? Tudo, graças a Deus. Zezé, a ordem do dia é fazer alguma coisa com as próprias mãos porque está uma carestia danada tudo, né? Pois é. Gente, outro dia eu fui na feira com um certo trouxinha de dinheiro. Meu Deus do céu! Não deu para nem metade, Zezé. Verdade. Gente, um pé de alface, não estou falando palito. Aqui em Goiânia é assim, gente, a gente compra palito de alface. Aí vem um palito e vem três, 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 como é que fala? Cabeça. Cabeça, né? De alface. Agora, uma cabecinha, como disse meu pai, a cabecinha está custando 10 reais aqui. Sim. Essa que você foi comprar, porque tem uma outra que é mais cara ainda. Pois é, gente. Eu já recebi uma qualidade aí que é a que eu gosto, que é mais cara. Pois é. Então agora, ó, o saquinho de dinheiro não está dando para mais nada. Portanto, vamos fazer nossos próprios presentes com criatividade e nada melhor do que a Zezé... É, como é que fala? Profissional organizer? É, personal organizer. Personal organizer. Você não é mais isso. Você passou disso. Já. Graças a Deus. Graças a Deus, porque tanta coisa... Tem que sair da caixa, né, velho? Tem, tem. Nós temos que sair da caixa mesmo. Inclusive, hoje a gente... Eu vou ensinar a fazer esse cachepô, mas ele serve para outras coisas. Então, por exemplo, serve para a criança colocar os lápis, né? Você pode colocar controle remoto. Então, enfim, use a criatividade que dá para fazer muita coisa. Olha aqui o panetone que você quer dar de presente. Olha, o panetone. É, que você quer dar de presente, né? Aí você pode fazer ele maior, tá? E depois, inclusive depois eu até vou passar para você, para você colocar lá no canal de vocês, no dia que você coloca essa dica, né? Na hora de passar lá, depois que passar, é colocar o molde para as pessoas. Não precisa, mas esse não precisa. Depois eu vou ensinar a outros que talvez precisem. Qual o material que você vai usar? É um material barato, né? E eu vou fazer só com EVA, mas você pode fazer ele, ó, com corino, que inclusive, esses pedaços de corino, eu ganho desse pessoal que conserta sofá, tapeceiro, né? Eu chego lá e falo, tem retalho aí? Aí eles me dão, te dão assim de várias cores. Olha que legal! É, você não precisa. Eu não vou fazer agora, porque nesse caso aqui, para furar, você precisa desse furador especial aqui de couro, tá? Mas que é baratinho, ó, você compra em ferragista, tá vendo? Então, eu vou fazer no EVA, mas a pessoa pode fazer, ó, aqui eu fiz com feltro, forrada com feltro e o corino. Mas você pode fazer só com corino, tá? Não tem problema. E também tem esse EVA aqui, ó, que ele é camurçadinho, né? Nossa, parece coisa de Natal. É, bem camurçadinho, que inclusive, eu vou até, nós vamos até, vou ensinar uma dica depois no final, para você jogar spray para ele ficar mais, não soltar essas bolinhas, tá? Essas penujinhas. Para dar uma selada nele. É, mas aqui, nós vamos, primeiro nós vamos fazer um processo de, que chama de couro fake. Como é que é? Couro fake. Ah, couro fake. É, nós vamos ligar o ferro. Ah, que ferro bonitinho. É meu ferro de viagem, tem uns 20 anos só. Ferro de viagem, olha o tanto que ela é cuidadosa, gente. Uma coisa eu aprendi na vida, não é comprando o que você tem, é conservando. Conservando, exatamente. É, eu, até, um parênteses, você já viu, por exemplo, a gente doa cobertores para as pessoas e tal, um cobertor, quantos anos dura um cobertor na sua casa? 30. 30 anos. 40 anos. Todo ano você tem que dar o cobertor para as mesmas pessoas. Por quê? Porque eles não conservaram, né? Então, a gente já tem uns, quantos anos é esse ferrinho? Uns 28. 28 anos, o ferrinho dela continua firme e forte. E tá funcionando. Só vou pôr mais quente. Ferrinho de viagem, gente, que tudo. É. Então, é o seguinte, para você transformar o EVA simples, procure esse aqui de 2 milímetros, Porque tem um que é aquele usado na escola, ele é bem fininho. Mas se for fininho, também pode. Desde que você cole um em cima do outro, para ele ficar mais firme, para você fazer o cachepô, tá? Tá. Aí você pode forrar por fora, você pode forrar com o feltro, tá? Que, inclusive, você pode impermeabilizar ele, tem jeito de impermeabilizar, você vai misturar álcool, água e cola, tá? E aí, sem impermeabilizar ele fica bem firme, mas isso depois de pronto. Fica durinho, 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 tá? Ou você usa o spray. Aí aqui, então, para fazer esse disfarce aqui, esse ferro não esquenta muito, né? Também 28 anos? Não, ele nunca esquentou muito. Esse ferro aqui, na verdade, só para você tirar aquelas dobrinhas, quando você vê a Ah, tá. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai amassar o papel alumínio. Aham. Faz uma bolinha, não precisa apertar demais, não. Aí você abre com cuidado, para não rasgar. Então, nós vamos pegar, nós vamos transformar o EVA com uma leve aparência de couro. Ah. Entendeu? Com isso aqui. Vamos ver se o ferro vai funcionar, né? Porque tem que ser com ferro bem. Então, você toma cuidado para não encostar no EVA. Aí você vai vir com o ferro e vai parar um pouquinho aqui, dar uma leve assadinha. Olha. Tá pouquinho. Ah, você vai... Você vai passando esse... E vai imprimindo. Isso, vai imprimindo esse enrugamento no... No EVA. No EVA. É, o ferro não está quente, não. Eita, lá, lá. E agora, hein, Cris? Deixa eu ver aqui o máximo no vapor, para ver se ele é mais quente. Tem que ter fazido normal. E, ó, não está dando, Cleide. Ah, acontece. Faz de conta. Vou ver, tem um pedaço vermelho aqui. Aqui, ó. O ferro não está esquentando, mas aqui, ó. Ele fica assim, está vendo? Hum. Ó, fica parecendo a imitação de couro, ó. A cor marrom fica... E o preto fica mais parecido ainda. Ele fica mais firme e fica com essa aparência aqui, ó. Toda quebradinha. Com essa textura. É, texturizada aqui. Vai ter que ser com o ferro bem quente. Vou deixar um pouquinho aqui para ver, tá? Então, aí, quando você termina a peça, principalmente se é marrom, preto, aí dá aquela aparência de couro. Fica parecendo o que você fez de couro, tá? Aqui, por exemplo, eu fiz... Eu forrei com o próprio EVA, né? Esse aqui também. Com o próprio EVA. Esse aqui também. E tem esse que é forrado com o feltro, tá? Que você pode usar esse aqui. Aí, vamos lá. Então, vamos cortar. É, não deu, não. Mas aqui, ó. Você fez... O cuidado que você tem é de não rasgar, né? É. Se rasgar, você faz outro, tá? Mas aí, você vai colocando o ferro quente aqui em cima, né? Ela vai passando, vai ficando texturizada. Parecendo um couro... Sabe aqueles couro rajados? Tá, mas faz sem a textura mesmo. Então, vamos fazer sem. Então, eu vou fazer só com ele. Eu não vou forrar. Mas você pode forrar com esse aqui, porque demora pra secar, né? Então, você pode colocar esse atualhado por cima. E quando você faz isso nesse aqui com o ferro quente, ele derrete... Tá vendo? Essas... Ó, isso aqui que sai, ó. Aham. Ó. Aí, ele vai evitar que isso aqui saia, tá? Gente, olha, vocês entenderam aí que esse cachepô é um artesanato que você vai colocar o que você quiser dentro, ó. Nós temos aqui o panetone. Aqui, ela colocou o vasinho. Pode ir aí. É. E aqui também flores. E você, o que você vai fazer? Ah, mas eu não vou jogar água ali lá. Claro que não. Você vai tirar, tirar, colocar a água e depois, a hora que escorreu a água, você volta pro seu cachepô. E aí, você vai fazendo com cores. Eu gostei demais desse branco. Sim. Eu achei que ficou muito lindo. Você fez alguma textura ou ele é assim mesmo? Não, é assim mesmo. É EVA. Olha só, mas EVA evoluiu, hein? Evoluiu. Não, e tem uns coloridos, tem uns que são estampados agora. E você também pode cobrir com pano. Ah, legal. Com tecido, tá? Isso aí, você pode ir até o fim dele aqui, ó, pra ele esquentar mais. Isso aqui é mais. Aí, ó, estragou. Curou. É. Pois é, tem que tomar cuidado. Vou fazer outro. Ó, tá vendo? Ah, tá. Aí já ficou com essa aparência de couro. Tá muito quente. Gente, esse ferro aqui é aquele ferro antigo. É o melhor. Não é o melhor, Zezé? Eu também gosto. Gosto desse trem antigo assim. É o melhor. Daqui a pouquinho nós teremos mais artesanato no programa aqui em casa. Afinal de contas, é final de ano. E você, como eu comecei a nossa conversa aqui, a grana já não tá muito grande, né, nesse ano. A carestia, a estiagem, a gente viu que o café tá ficando caro. É, tudo por conta dessa mudança climática, né? Então, o campo, a gente é que paga, né? Paga caro por conta dessas mudanças climáticas que nós, homens mesmo, estamos fazendo isso. Pois é. E aí, pra você ver, isso aqui é um presentinho, né? Tanto pra você decorar na sua casa, na noite de Natal, né? No período, como você dá de presente pra uma pessoa, com uma plantinha, pode ser artificial. Essa aqui é artificial, ó, fica bonito. Fica mesmo. É? Então... Bom, não precisa de fazer nele todo, porque nós só temos 10 minutos aqui pra você explicar como é que faz. Mas aqui, faz de conta que ele tá todinho texturizado. É, isso é pra fazer a mesma coisa nesse aqui, ó, tá? Depois, quando você faz isso nesse tipo toalhado aqui, ó, tá, camurçado. Tá bom, então vamos lá. Vamos tirar essa coiseira feia aqui, né? Coloca esse ferro no chão. Então é o seguinte, a medida tem que ser sempre múltiplo de 3. Certo. Tá? O panetone, por exemplo, você vai fazer 39, tá? Vai ser 39 centímetros. Certo. O EVA, ele vem de 40 centímetros, então 39. Aqui, pra fazer o cachepô aqui, que é um tamanho bom, mas você pode fazer pequenininho, né? Desde que seja múltiplo de 3. Eu vou fazer ele de 30, tá? Tá. Então eu vou marcar aqui, ó, 30 por 30, tá? É um quadradinho de 30. Ok. Acho que eu vou marcar com... Uma reguinha básica, né? Essa que todo mundo tem em casa. Isso. Vou marcar com isso aqui mesmo. Tá? Ó, 30. Por 30. Zezé, e como é que tá o... As organizações aí dos lares? Tem feito muito ou você já tá... Não, não. Tô parada. Deixando mais pros outros, né? Ensinando mais. É. Cuidando da... É. Cuidando da mãe. Que ótimo. Feliz de quem tem uma mãe. Então tô meio parada mesmo. Então 30 centímetros. É. 30 centímetros. 30. Uhum. Tá? Esse é o tamanho de um cachepô normal. São esses aqui. Esses tamanhos aqui, tá? Ok. Se você quiser cortar com a tesoura, quem não tem habilidade com o... É... Como estilete, não tem problema, tá? Porque tem gente que não gosta de estilete. É. Aí você... Tem uma base aí, né, gente? Vocês viram que ela tem uma base. É. Mas pode ser um papelão grosso, daqueles duros... É. Tá? Aquele de caixa, né? Isso. Aquele bem duro. Dá pra cortar. Dá pra fazer também. Legal. Então... Eu tava pensando, sabe em colocar o quê dentro desses cachepô? Aí, ó. Aquele bico de... Papagaio. De papagaio. Eu passei pra comprar, não achei. Eu queria colocar. Vai ficar lindo. Bico de papagaio é maravilhoso. É a planta do Natal. Exatamente. Aí agora, então aqui você vai dividi-la agora por centímetro aqui, ó. Dez. É rápido. É um processo rápido. A gente tá demorando, mas é rápido. Então aqui, ó. Dez. Uhum. Ó. Dez. Vinte, né? Dez, vinte. Eu podia ter feito isso, né? Dez. Então era trinta. Dez, dez, dez. Certo? Certo. Aí, você já pode marcar aqui. Eu vou riscar aqui, mas não é bom riscar de caneta, não. Vou riscar. É, tem que ver, o pessoal em casa tem que ver. É, mas apesar de que ela nem tá riscando muito. É a mesma coisa que você vai fazer do outro lado. Você vai ver que eu vou fazer esse quadradinho. Mostra aqui. Vai fazer essa cruz aqui. Isso, é. Tá vendo, gente? Esse aqui é o gabarito. Vai fazer essa cruz. Ela vai cortar e vai ficar desse jeito. Outra coisa que eu tô pensando aqui, Zezé, Zezé, sabe o que me deu a ideia de fazer o quê? Encher esse cachipô de, como é que chama aquele festão, né? Da cor que eu quiser, por exemplo, eu vou colocar rosa. Ou roxo. Coloco o roxo e encho de bola rosa. Pra dar um contraste. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. A criatividade, o céu é o limite, né? É. Pra você colocar o controle, pra você colocar óculos. Óculos, óculos. É uma coisa que some, né, menina? Chave de carro. Também é outra coisa que some. E aí na sua casa? O que mais que some aí na sua casa? Meu Deus do céu. Controle, controle é danado pra sumir. Controle tinha que ter alarme nele. É mesmo, né? Pra gente achar ele, né? Mas, é... E quando o cachorro come controle? O que eu chamaria? Tem isso, né? Os pets. Ai, ai. Aí cortou, fez. Eu vou tirar os cantinhos agora, ó. Pra ficar desse jeito aí, ó. Tá. Ó, tirei um cantinho. Eu apertei tanta caneta ali que eu quase que eu separei uma parte que eu não podia. Tirei esse cantinho. Ainda bem que aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E tirei esse cantinho. Ok. Já tá quase pronto o nosso cachepô, viu, gente? Eu gostei demais desse rosinha. Esse do Panetone, eu achei o máximo. E eu achei interessante que você colocou esse barbante aqui, ó. Ficou tão artesanal. Sim, aí a pessoa pode inventar qualquer... Olha esse aqui com balanvidade. Pode colocar alguma coisinha na... Aí, se eu precisar vincar aqui, ó. Eu tenho vincador aqui, mas não precisa você ter, não. Você pode vincar, se precisar dar uma vincadinha aqui, ó. Mas, às vezes, nem precisa. Nem precisa. Mas, se for, por exemplo, quando você usa assim, aí precisa. Aí precisa. É, aí você pode vincar com a ponta da tesoura. Ou, aqui, nesse caso aqui, ó, você pode vincar até com a tampinha do... Da caneta. Da caneta, tá? Uhum. Mas, às vezes, nem precisa, ó. A hora que eu risquei, já deu uma vincada, viu? Pronto. Aí, agora, nós vamos fazer esses quatro furinhos aqui, ó. Tá? De cada lado. De cada lado. Pra gente... Você pode fazer ele dessa forma, né? Passar a fita assim, ou você pode fazer dessa forma aqui, ó. Deve ser melhor, eu achei bem legal. Esse aqui não dá o laço. Uhum. Tá? Que esse aqui você vai passar. Aí você pode cortar. Ao invés de furar, você pode fazer os cortezinhos aqui, ó. E só passar a fita em volta. Então, você vai marcar dois centímetros aqui, ó. Olha aí. Dois. Eu tô... Eu tô... Eu tô marcando aqui, mas na hora de fazer, não é boa a pessoa marcar assim, não, tá? Faz com lápis branco, assim, ó. Com lápis de cor. Com giz de cera. Uhum. Aquele giz de alfaiate. É só pra pessoal ver. É, é só pra pessoal ver. É que eu marquei, tá? Então, aqui, ó. Nós... É... É como se... Então, aqui eu tenho dois centímetros aqui, ó. Abaixo. Tá? Uhum. E agora nós vamos marcar, nós temos aqui, ó. Dois centímetros, concorda? Que nós vamos... Se nós vamos fazer o furo, então nós temos dois, 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 dá certinho, né? Mas você quer que faça aquela ali? É. Então, aquela ali a gente vai dividir aqui, né? Qual que é o mais rápido? Eu acho o de furar. Então, fura. Bora furar. Vamos lá. Então, vamos marcar, ó. Ó, dois, quatro, seis, oito. Eu vou marcar tudo e depois é só furar. Um, dois, quatro, seis, oito. Aí você vai usar o furador, tá? Ok. O furador assim. Então, você vem aqui e vai lá nos dois centímetros. Um, ó. Por que que eu acho que esse é mais rápido? Porque o outro a gente ia ter que ficar medindo com cuidado pra não ultrapassar o risquinho. Esse aqui não. Esse aqui já é fácil, ó. Aí você vai passar o que aí dentro? Aí você passa um cordão, você passa uma fitinha, estreitinha, né? Você pode ver o que você tem. Às vezes você até tem em casa. É, a gente sempre tem alguma coisinha, né? É. Você vê que não tem cola, não tem costura. Todos os meus artesanatos, que depois até a produção já me pediu pra trazer mais aqui esse ano. Não tem costura, tá? Nenhum você precisa de máquina. Ah, que bom. Porque nem todo mundo costura, né, Cleide? É. Nem todo mundo tem máquina. Às vezes a pessoa quer fazer, mas ela acha que tem que fazer aquelas coisas tudo com costura. Não. Não precisa. É. Tem uma bolsinha que depois eu vou trazer, muito bonitinha. É na mesma forma, tá? Então, ó. Deixa eu te ajudar. Tirar os confetes. É. As rebarba. É. Aí você coloca aquela fitinha verde, que verde combina com vermelho e as cores do Natal. Pode ser? Então você não quer a vermelha, não. Não, eu gostei dessa verde aí. É. Se você cortar também, ó, você pode usar uma fitinha assim. Ah, essa aí é bonitinha. É, só que essa aqui ela já vai enrolar um pouquinho, tá? É, ela é muito dura, né? Ela é muito larga. É. Agora, o importante é que aqui, ó, você fica aqui preso aqui, tá vendo? Tá, mas então vamos pôr uma fininha? Vamos pôr a douradinha, né? É, a douradinha vai ficar legal. Não tem, eu não tenho a outra. Então aqui, ó, você começa assim, ó, e vai, ó. Ah, igual um cadarço em mesa. Pronto, é. Ó. Simples, hein, gente? Não, e quando você faz de corinho também fica lindo. Ah, eu imagino. Tá? Eu preferi ensinar com EVA, porque às vezes a pessoa pode fazer com EVA também, o que é que tem? É só ela, é, tem o EVA estampado, tá lindo. Tem EVA estampado, gente, mas como evoluiu, hein? Não, tem um desse, desse jeito aqui, ó, lindo, com essa estampa sua aí. De onça. É. Você compra, inclusive, nessas casas que vende produto pra festa, eu compro lá, porque aí você acha ele mais grossinho também, tá? E se a gente quiser fazer pra vender, quanto será que a gente vende? Uai, a pessoa calcula o material, né? Tem que ver o material, qual material que ela vai gastar, né? A fitinha, tem que fazer o custo todo, né? Olha, minha amiga, você, minha amiga, meu amigo, você que tá gostando de fazer isso aqui, de ver como que faz, é muito simples, gasta pouco material, você pode fazer pra vender e ter uma rendinha extra aí no final do mês que tal. Sim, agora, é isso que eu penso, Cleide. Agora, por exemplo, no final do ano, tem muito bazar, você concorda, né? A pessoa faz uma mesa bonita, no bazar ela vende, tranquilamente, e é um produto barato, né? E agradável aos olhos. Sim, e tem muita coisa, eu tenho muita coisa que tu sabe que dá pra pessoa fazer. Então aqui eu vou... Falar nisso, eu vou fazer um bazar das roupas da Cleide Rocha. É? É só pra quem usa 46, não é o seu caso. É, por enquanto não. Pronto. Agora, é só amarrar... Gente! Fazer um laço. Que fofo, Zezé. Faz um laço bem bonito, que a Zezé não sabe fazer. Não, não ficou ruim, não. Eu não sou boa de laço, não. Tem um jeito de fazer laço, né? Tem. Aí... Ai, mas ficou bonitinho. Então, faz o lacinho, aqui ó, tá vendo? Aí aqui dentro ela vai colocar o... O vasinho de flor. O vasinho, ó. Ai, que fofinho. Tá vendo? Aqui ela pode fazer... Eu prefiro fazer ele duplo, tá? Eu não colei porque ia demorar pra colar. Mas ela faz duas camadas, ou com essa por fora, ou com dois normal, ou com tecido por cima, ou com o feltro, né? Ou com... E ela também pode pôr EVA aqui, tá? Eu já pôr. Eu já tô querendo colocar bola de árvore de Natal. Pronto. É mesmo. Pode encher, vai ficar lindo. Não é? É. Aí você coloca na mesa, no centro da mesa, ou então num aparador. Exatamente. Vai ficar lindo. Não é? Esse é seu. Ah, obrigada. Ela é muito fofa, muito querida. Ó, e esse aqui, ó, é da produção, viu? Que eu trouxe pra produção lanchar. Eita, produção. Aí, ó. Ó. Pronto. E aí, depois, se você quiser, você pega esse aqui pra você. Ah, eu vou querer mesmo. Zezé, mas por falar em produção lanchar, você tá me devendo rocambole. Vai, a hora que você quiser, eu venho. Maravilhoso. E eu quero, eu quero que você venha aqui. Vamos convidar com a Janaína pra ver o dia certo, que eu quero saber desse rocambole seu. Nossa, maravilhoso. Ah. É uma coisa que derrete na boca. Ah, ele é de doce ou de sal? De doce. Ai, que delícia. Mas não é muito doce, não. Não, né? Não, não é aquele doce. Agora, ela disse também, gente, que faz um bolo de cenoura com cenoura cozida. Sim. Eu nunca vi. O bolo fica, ele fica com sabor de cenoura mesmo. Mas é simples, já vou logo ensinar. Você vai cozinhar a cenoura, sua receita, normal, tá? E pega a sua receita, só que ao invés de colocar pra bater a cenoura crua, você cozinha ela antes e põe ela cozida pra você ver o sabor e a fofura do bolo. Olha só. Isso foi erro, tá? Que eu errei a primeira vez que eu achei que tinha que cozinhar. Olha, e você sabe que tem muitas receitas que são assim. O brownie é assim. É? O brownie foi um erro, porque esqueceram de colocar fermento nele. Aí ele ficou daquele jeito, então ele deu aquela casquinha e pronto. Aquelo maravilhoso que você fez aqui. Aquele maravilhoso. É, é. O panetone também foi um erro. É um pão que o Tony que fazia. Um padeiro italiano. Então eu falava que era o pão do Tony. É pano de Tony. Panetone. Gente, nós estamos indo pro intervalo, agradecendo muito a Zezé. E tem mais artesanato. A gente volta já já. Obrigada.